Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje trago mais algumas informações sobre o auxílio emergencial. Desta vez, é informações para os beneficiários do Bolsa Família que recebem o auxílio emergencial. Muitas pessoas ainda têm dúvida se pode estar recebendo tanto o auxílio emergencial quanto o benefício do Bolsa Família. Se podem estar recebendo os dois benefícios em um mês. Então, nesse vídeo eu trago algumas informações referentes a esse assunto para vocês. O Bolsa Família deverá ter o pagamento substituído pelo valor do auxílio emergencial desde que o valor seja mais vantajoso. Ou seja, será acreditado a ele o benefício de maior valor. Não sendo possível acumular os dois benefícios, o auxílio emergencial e o Bolsa Família em um só mês. Para você entender, o beneficiário que recebe o Bolsa Família cerca de R$190,00 e tenha sido aprovado para receber o auxílio emergencial com valor médio de R$250,00 ou o valor máximo de R$375,00 será acreditado na Conta Poupança Social Digital. Aliás, no caso, você vai estar recebendo o valor acreditado referente ao auxílio emergencial. Por conta que, como você não vai estar podendo acumular os dois benefícios em um mês só, você vai estar recebendo o que for de maior valor. Então, por exemplo, se você recebe no Bolsa Família R$190,00 e no auxílio emergencial você foi aprovado para estar recebendo o valor médio de R$250,00. Como o auxílio emergencial, o valor dele é maior, o valor dele para você é mais vantajoso, então você vai parar de receber o Bolsa Família e vai receber somente o auxílio emergencial, tá? Não vai ser possível juntar os dois benefícios, somar o valor dos dois benefícios. Ou você recebe um ou você recebe outro, tá? Ainda existem muitas dúvidas em relação a isso, então esse vídeo é mais para estar explicando para vocês essa questão. Que não, não pode estar recebendo o auxílio emergencial e o Bolsa Família juntos. Você vai receber o valor que for mais vantajoso para você, né? Ou seja, o benefício que te der maior valor, seja ele o Bolsa Família ou o auxílio emergencial, tá? É assim que vai funcionar. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se é novo por aqui, você já se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, tá? Tchau!